No último sábado, o país se mobilizou para combater o mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, o Aedes aegypti. Foi o dia D convocado pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, o ministro Arthur Quioro participou das atividades e orientou os moradores sobre como combater a doença. No dia D de combate à dengue, o ministro da Saúde Arthur Quioro visitou casas em Valparaíso de Goiás e deu dicas aos moradores de como evitar a doença. Porque o brinquedo parado vai acumular água, então tomar cuidado com todos os possíveis criadores do mosquito que tem na casa da gente. Uma das casas visitadas foi a de dona Conceição. A piauiense, de 59 anos, diz que não dá chance para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Não tem vasilha que acumule água, vamos supor que eu apare uma água ou que eu deixe para caso falte, nada disso. E a preocupação com a dengue aumenta neste período de chuvas, principalmente pela possibilidade de acúmulo de água em vasilhas e outros recipientes. Um balanço do Ministério da Saúde mostrou crescimento de 57,2% no número de pacientes com a doença em janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram quase 41 mil casos contra 26 mil em janeiro de 2014. Por outro lado, caíram os números de casos graves da doença. A redução no número de mortes foi de 83,7%, passando de 37 óbitos em janeiro de 2014 para 6 em janeiro de 2015. Já a quantidade de pacientes em estado grave passou de 49 para 14, queda de 71,42%, e de dengue com sinais de alarme de 402 para 77, uma diminuição de 80,8%. O dia D de combate à dengue ainda contou com tendas, onde a população tirou dúvidas sobre a doença. Os moradores ainda se informaram sobre a chikungunya, que é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo.